Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é... Conseguimos entrar no teste Helm com novidades para o Beesmas no Beesweb Simulator Roblox. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é as novas quests da RBR e seus novos bequips. Bora vir aqui no negócio do bequip, lembrando que você tem que ter as roupas elegantes para desbloquear a área. Aí você fala com ele, aí você vai ganhar a coisa que você fala com ele primeiro. Aí você vai ganhar 3 tickets plantas, aí você fala com ele de novo, você vai ganhar a quest. No caso que eu já estou com a quest aqui, a quest é assim. Colete 1 hora de Nectar, colete 2 milhões de Pólen no Beepin e Apple Pad e colete 25 Tokens Fruppunters. Além que o da Pepe chegou também com as Púlteres novas. Aqui ó, esse novo bequip, Bottle Cap, Bottle Cap, aqui ó, parece uma tampa de plato, grafitei aqui ó. Aqui mostra o potencial e o level, e o mel, aqui custo custo ó, 10 tickets e a quantidade de mel. Aqui é o Tupetech, o potencial dele, level 6, 10 milhões de mel e 15 tickets. Pelo visto ele é para o time vermelho né, acertei, acho que é a cor dele é vermelha, mas acho que é para o time vermelho também. Agora, esses bequips daqui, é só desbloquear e completar as quests do WBR. 40 milhões de mel, 30 tickets, o potencial dele é level 7. 1.9 bilhões de mel, o potencial dele até que é bom, level 7, 50 tickets. O potencial dele é muito bom, 10.8 bilhões de mel e 70 tickets. 8.2 bilhões de mel, 65 tickets e o potencial é muito bom também. Claro que tem também outros bequips, infelizmente ainda não está na loja, mas é aqui ó, vou mostrar para vocês ó, esse timbo, esse timbo aqui também não estava na loja. Lembrando pessoal, que vocês também tem que ver aonde é que a abelha pode se encaixar. Esse timbo aqui dá para colocar qualquer abelha. Agora esse bottle cap só dá para colocar, se a abelha tem que ser comum ou rara. Tipo aqui ó, common bees, é a base que be a rara em bees, essas daqui. Vou botar aqui nessa rascal bee. Agora o tube tech, ele pode ser colocado em qualquer abelha, exceto as de evento aparentemente, elas não gostam. Eu vou botar aqui na prestige bee mesmo, na prestige bee aí. Outra novidade que eu quero compartilhar para vocês, sobre a loja do tapper pack, não sei se pode estar na loja, ou se vai ter outro meio de conseguir. Mas, por enquanto aqui ó, as duas plantas novas, red threaded pointer, ela cresce em cerca de 12 horas, mas é perto das flores vermelhas. Ele vai ficar, vai crescer melhor, tá vendo ó, tá até agora crescendo e já tá com uma ótima força em baixo. Agora a hidroponic plant, ela é boa, ela cresce em cerca de 12 horas e vai crescendo aí, perde flores azuis. É tipo a versão 2, da red play planter e blue play planter. Aqui é 6 horas e lá é 12 horas. Também eu quero compartilhar a coisa com vocês pessoal, é sobre esses itens novos ó. É, aqui é essas garrafinhas de néctar. Aqui ó, eu tenho 17 horas de néctar satisfatórios, se eu jogar, vai dar mais boost. Tá vendo que tá maior que os outros, vou jogar mais um. O refreshing de view também ó, da néctar, a gente joga, a gente joga aqui, vai dar o néctar. E ainda dizem aqui os boosts ó, refreshing de view da red pollen, blue coverage rate e viabilite pollen. Refreshing de néctar é bom. Tem o time vermelho, aqui tem o time azul, também tem o time made. E também pra quem é dos outros times, não, acho que eu tava dos outros times esse daqui. Satisfying view, o motivating de néctar, blue poll coverage rate. E aqui viabilite, red poll coverage rate, grataque, conforto de néctar. Esses novos copopés, também tem esse novo negócio aqui chamado Nectar Tester. Eu acho que isso é só por causa que você tá no item teste, porque se chama teste de néctar. Mas eu tô torcendo muito também pra que seja outro item pra ser lançado. E dá 24 horas de todos os néctares. Né amiguinha? Nossa, é muita pelona hein. Aqui ó, vou usar e vai dar restock a todos aqui ó. Aqui ó, vai recuperar essa daqui também, quer ver? Recuperou. E também tem uma nova geleia mítica. Sempre transforma uma abelha em uma mítica aleatória. Ao você completar as missões desse Robo Bear, que você vai falar com ele. Você vai ganhar, dependendo de como você terminou. Na rodada 5, vocês vão ganhar um amuleto de Korg bronze. Na rodada 10, você terminar na rodada 10, vai ganhar um amuleto de Sil e de Korg. Se você terminar na rodada 15, você ganha um amuleto dourado de Korg. Se você terminar na rodada 20, você ganha um amuleto de diamante de Korg. E o amuleto final é supremo 25 e o jogador é vitorioso. Você vai falar com ele e você vai encastar o Robo Bear para iniciar o desafio. E aí, como é que vai funcionar a Fit? Você pode escolher qual quest você quer fazer. Se é 25 mil de pólen ou 25 mil de ué de pólen. E 25 mil de pólen branco e 25 mil de pólen vermelho. Ou e 40 mil de mel. Aqui você escolhe a abelha que você quer. Vou clicar a Cotton Bee, a Renée Bee e a Space Bee. Tá vendo? Então, três abelhinhas agora. Você vai começar com três. Ao longo da sua jornada, completando, você vai ter que só vai conseguir desbloquear duas. E aqui tem os corretos de Korg que você pode ter aqui, ó. O refacto tem vários tipos aqui de Upgrade. Esse The Cloud of the Witch Head, etc. Vamos iniciar aqui a rodada. Você vai estar com essas três abelhas. Aí as outras parece que vai estar dormindo na coléia. É, estão dormindo na coléia. Estão inativas. Agora aqui, ó, coletar. Vamos fazer aqui a missão. E aí, vocês vão completar. Vocês vão ganhar esses corretos aqui. Esses corretos você pode usar para dar upgrade. Ou simplesmente vir aqui na loja e craftar um. Cinco pra cima você já ganha amuleto. Difelizmente eu parei na rodada de 18. Porque a quantidade de bicho que tinha me camperando. Tinha umas dez torretas. Tem novos bichos também. Que é esse desse evento aí. Vai ter uns mosquitinhos da Dengue. Vai ter umas bolas de espinho no chão. Vai ter as torretas. Até onde eu sei que tem torretas. Provavelmente tem mais bichos nas rodadas. Quase cumpre a televisão. O problema foi o tempo. Porque tem um tempo, pessoal. E você gasta um Robo Pass para iniciar o Robo Pass Challenge. E aqui ele vai explicar as regras. Você fala com isso e ele vai te explicar as regras. Aqui ó. Agora eu vou mostrar pra vocês esse re-roll. O Kundo Giraffe vai mostrar novas abelhas aparentemente. Vai demonstrar novas abelhas. Aí depois vai aumentar o custo. Vou escolher a espicebi. Precisebi. E a bearbi. Uau. Escolhi os dois espicebi. E aqui ó. Você pode tirar também o upgrade ó. É ó. Aqui ó. Rodada 1. O tempo. 5 minutos. E o arquivo dos cores. Aqui se eu quiser terminar logo com o grifes aqui ó. Eu termino. Só pra você jogar. Aparentemente você ganhou um frugidíssimo. Uma Royal Jelly. Só pra você jogar. Porque eu não fiz nada. E que esses premio que você ganha aqui pessoal. Eu acho que é só por causa do mundo de teste. Eu não acredito. Eu não acho que o Onet vai deixar esses premio de graça ganhar assim. Porque eu acho que é muito apelão. O 25 o lado ele disse gente. E um monte diz, monte diz. Não acho não que o Onet vai deixar assim. E aqui é a Leather Board. O Rank. Que gente que vem mais escolhe. Provavelmente esse cara aqui terminou na rodada 25. Muito bom. Bem apelão. E aqui ó. Os mosquitos já me picando. Se eu não tem feito nada. Olha os mosquitos ainda tem ninguém pessoal. E esse dá 2 de dano. Cada picada. E aqui ó. O Mesh Skito Toxina. É a toxina do Mesh Skito. Quanto mais toxina tu leva. Mais lento também tu vai ficar. Tô com o X8. Tô bem lento. E o menor pole tu vai também. Vai paletar. Esse livro aqui neles ó. Deixa eu usar minha Starsal. Que ó. Esse é o teu bicho. Não desiste nem mais. Mesh Skito aqui do meu lado. Aí vocês vão ganhar esses negocinho de Drive. Esses Drives servem apenas quando você tiver uma rodada do Rocko Bear. É tipo a brincadeira das Formigas. A diferença é que é outras Quest e mais divertido. E além disso você pode dar upgrades e também usar esses Drives. A capacidade de Drives é 5 barra 5 no momento. Talvez o Net aumente depois. Mas eu acho que vai ficar por isso mesmo. 5 barra 5. O Bui Drive e o Art Drive. Esse Glitch de Drive. A gente ainda não sabe como optei. Eu pelo menos não sei ainda como optei. E o Glitch de Drive é bem apelão. Ele dá o boost. Dá o boost no pole. Capacidade e ataque. Então galerinha eu vou ficando por aqui. Tchau.